Olá, filha. Tchau, meresse-a, tchau, roguia. As vezes se reúnem, pegam na mão do outro e façam a força de pensamento, uma oração positiva pra ver, tentar descobrir onde ele tá, se tá bem, se não tá, ele te manda dizer, eu vou trazer de novo. Tchau, meresse-a, roguia. Olha os familiares aqui. E quanto mais fora você tá, mais profunda do outro. Tchau, meresse-a, roguia. É a medida, eu te amarei. Eu tá vivo porque depois que você fala, meu projeto, eu vou nunca sair. Prega, 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 prega. Levante a mão, levante a mão. Eu te estalizando. Eu te guardei, meu projeto, eu não saio. Olha, olha, olha. Fechar aqui, porque eu falei de chave. Fechar aqui não é impostar. Fechar original é plástico, quer dizer, tranca. Trancar. Só tranca quando tem trinho, quando tem chave, quando tem cadeado. Quando Deus manda a mulher e a família entrar, Deus não falou que ia trancar. Deus prancou você canalizar. Por que, pregador? Porque uma vez entrando no projeto de Deus, você estará trancado pra nunca mais. Que Deus não esteja. Então, em conclusão, o salmista é porque ele tem que ser um bolo mais alto. Seu bolo vai tal. 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 Seu bolo esconder o profundo da saga, tu vai tal. E aí, conclui. Não abra o que fugir na presença de Deus. Não tem como meu ser. Abra a presença de Deus. Ele te esconder, eu te bagotei no projeto. Você vai me profetizar isso pra alguém? Diga pra quem tá do teu lado. Deus te pegou no projeto dele. Não tem como fugir. Deus te pegou. Essa mulher, olha pra mim, vai ter o sentido de você aqui hoje. Porque ele se trancou um dia dentro do projeto dele. E ele está dizendo pra você nessa noite, eu vou sobrar a nuvem negra que está sobre a tua cabeça. E essa nuvem se chama depressão. Porque o Senhor vai mudar a tua identidade por completo. Quando você passa pela rua, pessoas têm o poder de apontar o dedo indicador. E te chamar de isso daqui e daquele outro olhando pras histórias. Pra tudo que o Deus quer na tua vida. Mas hoje eu te trouxe aqui pra dizer, eu vou mudar a copa, o itinerário na tua vida. E quando passar pela rua, não vou dizer essa, nem a cara, nem a cara louca. Não vou dizer, vai uma vez por uma campira, uma pessoa. O que Deus vai indireitar, uma querida. Deus vai dizer, eu vou te fazer ser feliz. Eu vou fazer alguém te fazer ser feliz. Vou matar aqui os homens e mulheres que fizeram ser tristes. Mas você pode trazer alegria verdadeira pra dentro do teu coração. Quem é perdida, fica de pé. Fica de pé. Eu não entendia nada. Mas aquele ventume não era como um bicho preto. Mas era como uma espécie de ouro. Um ouro em pó, uma coisa parecida do gênero. Porque eu vi você toda dourada, de voz, frilhosa. Mas sem nenhuma brecha. Eu não sei quem é você, não me conheço. Mas Deus está dizendo, eu quero tapar todas as brechas da tua vida. Pra que tudo que tu coloque na tua mão venha prosperar. E pra que tudo que eu coloque no teu caminho, na tua frente, como bênção, você venha aproveitar. Porque algumas coisas Deus já colocou na tua mão. E se esvairam pelo meio dos dedos. Fugiu dos teus olhos. E Deus não quer que você seja motivo de isolaria de pessoas. Deus não quer que pessoas se promovam de medo de você, na tua beleza, no teu jeito. E usam máscaras e te encaminham e te enrolam. Deus manda te dizer, eu te sorri, tu és minha. Tu és tesouro, pergunto ar meu. E eu vou enxerir o teu louvor. Eu vou te fazer ser diferente. Mas tu precisa deixar me tomar a tua vida, diz o Senhor. É criticado por debaixo.